Olá, aqui é a Camila Selmé e eu vou mostrar pra vocês hoje como eu faço pra pintar os meus desenhos com o guache da Acrilex, que é a guache baratinha. Eu tô mostrando as tintas que eu vou usar no processo. Pra pintar a pele eu vou usar o branco, o marrom e o vermelho. Eu vou fazer uma pele mais morena. E esse desenho eu fiz com o lápis, com a grafite e contornei com a Clarita Uniprim 0.2. Esse contorno é mais pra eu conseguir ver durante a pintura, durante o processo de pintura, porque a guache ela é opaca. Então se eu deixar só no lápis eu não consigo ver porque ela cobre o traço, por isso que eu contornei. Aí eu vou fazer a mistura pra pele, pra pele não, pro fundo. Primeiro eu vou pintar o fundo de azul, fiz um azul bem clarinho. E vocês podem ver que eu faço com pouca água, diluo pouca tinta. E boto bem pouquinho água, só o pincel molhado mesmo, porque eu gosto dessa consistência dela mais grossinha. E vocês podem ver que eu faço com pouca água, só o pincel molhado mesmo. E vocês podem ver que eu faço com pouca água, só o pincel molhado mesmo. Agora eu tô fazendo a mistura pra pele, coloquei um pouquinho de marrom e vou colocar um pouquinho de vermelho também, pra ficar um pouco rosadinha, ficar mais natural. E aí 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 Eu gosto também de dar uma segunda camada pra cobertura ficar melhor, pra não ficar falhado. E aí 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 Tchau, tchau. E aí, eu tô retocando a área de sombra, eu esperei secar um pouco mais pra poder eu conseguir fazer e ficar com o resultado melhor, pra não tirar a tinta de baixo. Eu faço sempre essa sombra embaixo do pescoço, mais demarcada, em cima dos olhos. E tem as áreas que a gente tem que clarear, tipo o queixo, a ponta do nariz, então é só misturar um pouquinho mais de branco na tinta, no tom da pele e ir colocando, entendeu? Nessas áreas mais iluminadas, pra dar a sensação de volume e profundidade, pra ficar uma coisa mais real, né? Tchau, tchau. 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 A cor do cabelo, eu misturei marrom no amarelo e coloquei um pouco de branco. Eu achei que chegou num tom legal, não tinha muita ideia de que cor que eu ia pintar, mas depois eu gostei. Tchau. Pra fazer esses detalhes da sobrancelha, dos olhos, eu uso um pincel bem fino, com tinta preta, e tiro bastante o excesso pra conseguir fazer um traço fininho. A área de sombra, a área mais escura do cabelo, eu misturei só um pouco de marrom naquela misturinha que eu tinha feito pro cabelo. E pode misturar também um pouquinho de preto pra escurecer, depende. Ah, eu esqueci de falar que a folha que eu usei pra fazer esse desenho, essa pintura, é de gramatura 180. Ela não é muito grossa, mas ela aguenta a tinta se não for muito diluída, se não tiver muita água. Eu sempre uso pra guache e dá certo. Essas áreas mais escuras que eu tô fazendo na blusa dela, eu misturei um pouco mais de vermelho no rosa, com o rosa mais escuro. E é a fase que o desenho começa a ganhar mais forma e tal, a gente começa já a ver o desenho e achar o desenho mais legal, mais interessante, né? Porque tem uma fase do desenho que ele parece que vai dar errado, mas aí é só esperar um pouco a tinta secar e fazer nos contornos que ele vai melhorando. Aí eu errei, né? Como vocês podem ver. Mas a gente dá um jeito. Esse contorno que eu faço no final do desenho, eu utilizo a tinta preta. com um pouco mais de água pra... Não pode não ter muita tinta no pincel, senão o traço vai ficar muito grosso, não vai ficar tão delicado. Então, assim, a gente vai regulando a quantidade de tinta no pincel conforme o traço que você quer fazer. Se ele for pra ser mais fino, eu coloco menos tinta. Se for pra ser mais grosso, eu coloco mais tinta. E também a pressão do pincel no papel, né? Mas é tudo questão de prática. E aí E aí E aí eu já tô terminando de fazer o desenho E esse desenho eu vou colocar no meu Instagram Vou escrever uma frase ainda nele Se você quiser ver eu vou deixar na descrição Qual é o meu Instagram de desenho E é isso aí gente Se vocês gostaram curte por favor E até mais Obrigada, tchau